Você dorme em que horas? Vou dormir meia-noite, onze... E você não tem sono depois? Depois eu fico acordado às três, quatro, cinco, seis... Eu durmo às seis da manhã e vou dormir às nove, vou acordar às nove. Tá. Mas três da manhã, hora do capeta, eu acordo todo dia. E é conhecida a mesma hora do capeta. É, tô ligado. Então, mas você faz alguma coisa? Você produz? Eu faço uma missa negra, né? Pentagrama de pó, né? Pentagrama de pós-vela, assim, ó. Tocando aba, né? No fundo.